Oi, oi! O vídeo de hoje vai ser muito interessante, principalmente pra quem tá querendo dar uma repaginada aí no quarto Assim como eu quis lá em 2019, antes da pandemia Então aproveitei o ano de 2020 inteiro pra mudar algumas coisas aqui e tal E hoje é o dia que eu vou mostrar pra vocês essa transformação do ano de 2019 pra cá E o mais legal é que eu gravei em 2019 cada cantinho mostrando o que eu queria mudar em cada um deles E hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou esse resultado, né? E o que eu consegui de fato mudar e o que se manteve Porque nem sempre a gente consegue fazer todas as mudanças que a gente quer Às vezes vai ser muito caro ou então dá algum problema, enfim Então é isso, vamos começar vendo aí alguns vídeos de 2019 Vou passar aqui pra vocês agora pra vocês verem como era antes Então assim, se você que nem eu tá querendo dar um up assim no seu quarto Esse vídeo vai super te inspirar, pelo menos assim eu espero E aí eu vou colocar cada cantinho pra vocês de como era e logo em seguida como ficou Então é um vídeo assim mais dinâmico e eu vou acabar dando dicas também pra vocês De onde eu comprei algumas coisas e tal Então vamos aproveitar esse período que a gente tá mais em casa pra cuidar do nosso lar Vamos ver como ficou o resultado Espero que vocês gostem Bom, então vamos lá, vamos começar aqui pela cama Eu quero trocar essa colcha aqui Que faz o par ali com a almofada de travesseiro E também mudar essas almofadas aqui extras Porque eu acho que, primeiro que o branco é assim, muito branco Não faz mais meu estilo Eu tô mais preferindo um off-white, assim, uma coisa mais neutra Aí essa coisa do vermelho ali no fundo O vermelho aqui na almofada Esse tapete que também tem um tom avermelhado aqui na ponta Isso tudo eu quero manter Que eu acho que combina mesmo com o meu quarto E até essas lanterninhas que eu trouxe lá da Ásia Em formato de flor Eu queria manter, assim, alguns pontos coloridos, né, de vermelho E aqui tem uma parede inteira branca Que eu não sei ainda o que eu vou fazer Mas alguma coisa vai entrar aqui De repente um mapa mundo Ou então alguns quadrinhos também Compondo legal aqui com fotos Se não for ficar muita coisa De repente fotos em preto e branco Eu tenho que ver ainda o que vai combinar Bom, então a parte da cama ficou assim Olha como ficou diferente, né Apesar de eu ter mantido ali os tons de vermelho Eu tirei o tom de vermelho ali do fundo do nicho Eu coloquei aqui um painel de bambuzinho Que a gente já tinha aqui em casa Mas tava parado Então eu peguei e coloquei aqui no meu quarto Eu troquei toda a parte de roupa de cama E também comprei essas capas de almofadas aqui Que eu achei lindas E tem muito mais a ver comigo, né, do que as que estavam aqui antes Eu comprei essa almofada grande aqui na Soak Com a capa já Ela tem 50 por 50 Ela é bem maior do que as outras Mas ela é o que dá o destaque mesmo, né Que o resto é tudo beijezinho, né Na cor off-white E essas duas aqui são da West Wing Eu vou tentar achar os links pra deixar aqui na descrição Mas eu não tenho certeza se eu vou encontrar Então vocês fiquem de olho lá nos sites também Da Soak e da West Wing Pra verem as capas de almofada Eles têm muita opção linda Não só assim, né Mas de vários outros estilos também Então fica aí a dica das almofadas Essa roupa de cama toda Eu comprei na Zara Home Essa aqui é como se fosse uma colcha, né Pra colocar por cima Mas serve de peseira também Enfim, não sei como vocês chamam Mas ela tem um toque super agradável Vou mostrar de pertinho pra vocês verem Aí além disso Eu comprei Isso aqui que é a melhor coisa do mundo, gente É um edredom, né E eu comprei tanto o edredom Quanto a capa pro edredom A capa é da Zara Home também Tem esse detalhe aqui de linho Que é lindo com esse bordadinho E, gente, eu juro pra vocês Essa é a coisa mais confortável do mundo Quando se trata, assim, de cama Dizem que aquele pillow top também É uma coisa super agradável, né De você deita em cima Que é aquele enchimentozinho Que fica em cima do colchão Mas eu não tenho ainda um pillow top Pra chamar de meu Então, por enquanto, esse edredom aqui Tá fazendo o papel de uma maravilha mesmo Tô adorando É super confortável, assim Eu tenho outro tipo de sono com esse edredom aqui Eu uso, inclusive, quando tá calor também Eu acho super agradável O toque também dessas peças de cama Da Zara Home É bem gostoso Então, eu escolhi bons materiais, né Então, já pensando também Nessa coisa de ficar mais agradável mesmo Pra deitar, dormir, descansar E aí, aqui dentro Também é da Zara Home O lençol Tá? E vou mostrar as fronhas também Olha, então como a minha cama é de solteiro Eu comprei lençol Nesse mesmo tom Dessa capa de travesseiro Que é um begezinho, né Esse aqui tem um detalhe Eu comprei duas, tá? Na Zara Home, na verdade Já vem com duas capas de travesseiro juntos E aí, eu comprei essa daqui também Que também vem duas Mas aí, eu quis fazer um mix Por isso que eu coloquei duas diferentes hoje Pra mostrar pra vocês Mas, tá vendo? Essa aqui tem umas bolinhas bordadas Achei super fofo E esse aqui, ele é liso com esse detalhe Então, esse aqui é o meu setting Da cama Hoje, tá? Vou fechar aqui Pra deixar organizadinho Pra continuar mostrando pra vocês O resto do quarto Daí, gente Eu tirei o tapete que tinha aqui Não tem mais tapete Pelo menos por enquanto Tô preferindo ficar com o chão assim Tá? E o meu objetivo, então De mostrar aqui pra vocês É compartilhar mesmo Essa empolgação De a gente tá sempre Transformando o nosso quarto Nosso espaço, né Num ambiente mais agradável Mais a nossa cara Até porque, por exemplo Eu tava passando por um processo, né De autoconhecimento E de amadurecimento Então, com certeza O meu quarto hoje Ele reflete muito mais Quem eu sou Do que o quarto antigo E aqui eu também quero mudar Esse porta-retrado Eu acho que não combina mais Essa foto aqui também não Tipo, uma cara muito metida Em Nova York Há quase 10 anos atrás Então, dá pra trocar Esse relógio aqui Eu também acho Meio pobrinho Essa caixinha Eu gosto muito Não vou trocar Esse arranjo aqui Eu também acho legal É fake Mas eu acho bonito Enfim O resto eu vou pensar Mas daqui é isso Então, aqui eu mantive Essas flores Só que eu subi De baixo pra cima Ficaram ali E eu coloquei Esses dois Portas-retratos novos Esse aqui é com uma foto De quando eu tava acordando Lá em Madrid No lugar que eu fiquei E aqui eu coloquei Uma foto minha De quando eu era pequena Não é exatamente A foto que eu imaginava Porque eu queria Uma que ficasse Completa, redondinha Mas por enquanto Foi a única Que eu encontrei E essa cortina aqui Também tô querendo trocar Por uma coisa de linho Talvez Um tecido menos sintético Em relação à cortina Eu achei uma perfeita Que era exatamente O que eu buscava Deixa eu tentar Me mostrar melhor aqui É uma cortina de linho Mas ela não é da mais grossa Ela é mais fina Porque eu não tenho Problema nenhum Pra dormir com luz Com sol Então eu prefiro Sempre usar uma mais fininha Que eu acho Que é mais agradável Do que uma que cubra muito Sabe? Que fique tudo muito escuro Eu não gosto Da sensação de estar escura No quarto Então eu comprei Essa aqui na Zara Home Também Eles têm várias opções De cortina E troquei lá em cima Coloquei uma barra Pra colocar ela Porque a cortina anterior Era de trilho E não se usa mais o trilho Então eu botei essa barra E coloquei a cortina Ela ficou um pouco maior Porque eu acho Que o pé direito Das casas lá de fora Dos apartamentos E tal Dos Estados Unidos E Europa Eu acho que é um pouquinho Mais alto Como aqui É mais baixo Acabou sobrando um pouco Mas eu achei que ficou legal Achei que ficou uma coisa Meio casa de Sei lá De gente rica Sabe? Tipo Essa orquídea Também vou trocar Ela é fake, né? E ela é um fake Muito fake E tá com as pétalas caindo Tá vendo? Tá toda se desfazendo Então eu tenho que trocar Aqui ficou um espaço Muito vazio Tô pensando em botar Uma caixinha Não sei Vou ver se eu acho Alguma coisa Pra colocar aqui Essa bandeja Eu já troquei Olha É nova Da Zara Home Consegui colocar aqui As minhas velas Minhas essências Esse aqui também A minha avó me deu Então vou manter Esse pratinho Aqui nessa cômoda Eu adoro ela A única coisa que me incomoda Que eu acho meio sem graça São esses puxadores Então eu fui na Zara Home Comprar a bandeja E acabei comprando Esses puxadores aqui É uma dupla, né? São só dois Eu botei um por enquanto Pra ver como ficava Escolhi justamente A gaveta de roupas de moda praia Pra colocar essa concha E aí vou botar a outra ali ainda Mas achei que ficou linda E combinou com a bandeja ali em cima A ideia é trocar então Todos os puxadores Dessa cômoda Para a cômoda Olha, já gravei um vídeo Tá aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Que é um vídeo que eu mostro Toda a minha cômoda A extensão dela Tudo que tem dentro de cada uma dessas gavetas Então pra quem tá curiosa É só ver esse vídeo Aqui em cima Eu já tinha colocado essa bandeja Mas eu comprei também Esse porta-retrato aqui Na Kamikado Coloquei uma foto Que é a minha foto De capa, de perfil De todas as redes sociais Aqui tem Eu já tinha essa florzinha, né? Flor seca E então eu comprei esse vaso Na Zara Home E isso aqui também já tinha Que era da minha avó E tô deixando sempre esse óculos aqui Porque ele é o meu óculos favorito Assim pro dia a dia Então eu vou sair Eu pego ele aqui E saio com ele Então eu tô gostando muito Dessa configuração Aí como eu já tinha mostrado pra vocês Eu tinha comprado Essas duas Esses dois puxadores, né? Mas acabei comprando outros E organizei dessa forma Então aqui em cima Ficaram esses dourados É um tipo um ouro velho Aqui eu coloquei esse laranjinha Aqui eu coloquei outro dourado Aqui eu coloquei esse meio florzinha Eles tão um pouco soltos Porque eu não consegui Girar muito bem aqui dentro Mas funciona Ele consegue Você consegue abrir e fechar bem E aqui esse último Que eu nem sei se eu amei Mas eu acho que combinou É esse meio café Assim meio Enfim Parece uma calda de sorvete Sei lá Mas eu gostei bastante Do resultado final E vocês? O que vocês acharam? Daqui Esses quadros Já tão bem desbotados Tá vendo que quase não dá pra ler O que tá escrito aqui E quando eu montei Tava bem legal Mas agora eu já não gosto mais Então eu vou tirar Todos esses quadros Esse espelho aqui Também não gosto mais É uma remete A uma coisa Que não tem mais a ver comigo Então eu vou tirar Isso tudo aqui E vou colocar Um espelhão redondo Então esses quadrinhos Eu quero passar Todos aqui pra cima Porque eu acho Que eles vão compor melhor E trocar, né As artes Colocar umas fotos Que eu tirei De repente Ainda vou pensar Essa flor aqui É provisória Ela não vai continuar aqui Eu ganhei da Vizcaia Cosméticos Achei linda As tromelhas Que tem significado De amizade Recebi de presente De início da primavera Com shampoo E um condicionador Bom, o que eu fiz aqui então? Eu peguei uma almofada Que tava na cama E coloquei aqui Pra me apoiar Pra quando eu quiser Fazer minha maquiagem E tal Coloquei Essa mantinha aqui Que ela é super Gostosinha Nesse tom mais terroso Coloquei aqui também Pra fazer um estilo E combinar Com o resto também Que tem essa pegada Mais terrosa agora Ali eu tô colocando Umas cápsulas Que eu tomo Só pra ficar à vista mesmo Aqui mantive Os perfumes E aqui coloquei Dois livros Que estavam ali Na estante de livros Que são de cabelo E maquiagem Que eu achei Que tem tudo a ver Ficar aqui, né Aí eu coloquei também O que eu comprei Aquele facial roller Da Oceane Coloquei aqui A caixinha E aqui eu coloco Alguns brincos Pro dia a dia E tal E esse aqui É o famoso espelho Que eu queria trocar, né Colocar um espelho redondo Então esse É o espelho final, né O resultado Eu acho que ele é Da Tokstok Se eu não me engano Ele é meio Bronze aqui, sabe E aí não combina Tanto com essa luminária Então é uma coisa Que eu ainda quero mudar Porque já tá meio Destruído aqui E tal Mas não que me incomode Por enquanto Então eu tô deixando aí Vamos pro outro lado Que é essa parte aqui Olha como tá diferente Ah, aqui eu também Troquei o puxador Botei esse aqui Só que, gente Esse puxador aqui Tem um problema Que ele fica meio Abertinho aqui Então toda vez Que eu vou sentar E alguma roupa Encosta aqui Ele rasga a minha roupa Aí tem esse lado ruim Mas ele é lindo Achei que ficou legal Aqui, combinou Infelizmente Tem esse problema Acho que eu vou ter que trocar Esse Dreamcatcher aqui Eu trouxe lá da Ásia também Mas eu tô achando Que ele ficou muito Esmilinguido, sabe Tá bem Sem gracinha aqui Então eu também quero trocar Por uma coisa mais legal Aproveitar que já tem O furo ali Essas prateleiras Não tem muito o que mexer Eu gosto delas Assim como são De repente Dá só uma arrumada mesmo Que tá um pouco Bagunçado com essas Garrafinhas e tal Aqui onde tinha Aquela outra Aquele outro Dreamcatcher Eu coloquei esse aqui Que eu achei mais diferente Mais rústico assim Mais desconstruído E ao mesmo tempo De tecidinho Não é tão sintético Quanto que eu tinha antes Isso aqui Então achei que ficou legal Assim Ficou a mesma A mesma vibe Só mudou mesmo O material E coloquei esse aqui Também é um pouco mais Pro off-white Não é tão branco, né Aqui nas prateleiras Eu mantive mais ou menos A mesma coisa Só acumulou um pouco Mais de livro Porque passou-se um ano Não é verdade? Então agora Eu tenho mais livros Não tem como Depois eu tenho que dar Uma organizada nisso aqui Não tem jeito Uma outra coisa Que eu quero botar aqui São puxadores também Porque não tem puxador Nessa comodazinha E essa aqui Vai acabar sendo A minha comoda De maquiagem e acessórios E aqui em cima Eu quero fazer Como se fosse um altarzinho Mesmo Pra eu meditar Enfim Então eu quero colocar aqui Um porta-incenso Bonito Talvez um porta-retrato Um espelho Alguma coisa assim Que faça uma composição bonita E eu fique à vontade E de repente Ali do lado Eu tenho que arrumar esses fios Colocar um puff Porque aí eu posso Sentar ali Fazer a meditação Colocar o incenso Uma coisa assim aqui E essa parede aqui Ela é vazia Então eu ainda tenho que pensar também Como que eu posso aproveitar melhor Pensei em botar também Uma daquelas araras Que não são muito grandes E ficaria ali direitinho Tá vendo? Com as roupas Pra eu usar no dia Pra eu fotografar Enfim Bom Aqui Olha o que que eu fiz Eu comprei um vaso novo Eu tirei a planta Que tava aqui E passei esse vaso pra cá Pra colocar Um eucalipto aqui Na verdade Esse que tá aqui Agora já tá bem seco Já até desbotou Né? Tem que trocar Tem que colocar outro Botar um spray Pra manter a cor Mas é sempre bom também Trocar Então já tá na hora E aqui eu fiz Daquele espaço Que era o altarzinho Eu coloquei Um difusor De aromas De ambiente Eu comprei na Amazon Esse aqui Super baratinho Só pra ver mesmo Se eu me adaptava Com o hábito De ligar E tal Comprei alguns Olhos essenciais Da do Terra Tipo esse de lavanda Tem o peppermint Tem Esse aqui Que é de lemongrass E esse de limão De limão Mantive o meu budim Aqui Que tem O lugar pra colocar O incenso E comprei Uma sóvia branca Também E aqui eu coloquei Esses puxadores Que eu achei lindos Meio De ouro velho Né? Em volta E aqui tem tipo Um mármore E aí Vocês gostaram De como ficou Eu vou fazer depois Um vídeo Passando por cada Uma dessas gavetas Pra vocês verem Como que eu organizo As coisas aqui Né? Porque aqui eu guardo Maquiagem Guardo esmalte Guardo acessórios Também Enfim Um monte de coisa Então é um móvel Complementar ali A minha penteadeira Acabei não colocando Puff nenhum aqui O que eu inventei Foi o seguinte Coloquei Essas duas folhas Aqui Para apoiar As coisas Quando eu chego em casa Então tem uma bolsa Aqui com algumas Máscaras dentro E tal E achei que ficou Bem bonito Achei que combinou Com o estilo Meio boho Né? Do quarto E aí aqui embaixo Ao invés de eu colocar Um puff Como eu tinha falado Ou uma arara Enfim Eu resolvi colocar Esse móvelzinho Né? De bambu Mesmo Porque aqui Eu posso colocar Tudo que eu recebo Que eu compro Na hora Não tem onde botar Eu jogo aqui E depois eu vou arrumando Então o que que tem Aqui por enquanto Olha Tem os meus quadrinhos Que eu tirei Dali E nunca mais Coloquei em lugar nenhum Então eles estão aqui Eu acho que eu vou levar eles Para dentro do closet Tem também A minha máquina Da Nespresso Que eu ganhei No ano passado De aniversário Aquela bem básica Mas eu Levei lá Para o escritório E achei que ficou bem legal Lá Aí aqui também Comprei Uns produtos Da Laces Que eu fui fazer um tratamento Lá E aqui eu tenho Algumas joias Da cliente Que me entregou Para fotografar Então eu deixo assim Sabe Que eu sei Que eu tenho que Dar algum destino Para essas coisas aqui Aqui embaixo Tem mais bagunça Mas no geral É uma coisa Que me satisfaz muito E acaba Escondendo um pouco O fio Que eu tenho aqui Do roteador E tal Que eu levo Para o wi-fi Deixa eu tirar Meu celular daqui E aí Essa aqui É a minha visão Do quarto Como um todo Como ficou Olha Ficou bem legal Né? Bom Agora Essa parte aqui Que é a minha favorita Que é a entrada Para o meu closet Bom Aqui Eu tenho uma parede preta Que eu quero trocar Para um tom Meio cinza Meio marronzado Uma coisa mais clara Que traga mais paz Essa cortina aqui Também estou trocando Para uma De linho cru No cor meio areia Não vai ter Aqueles ilhoses ali Porque eles acabam Ficando Prejudicados Com o tempo Digamos assim Então Isso aqui vai embora Quero trocar também Essa planta aqui Para uma planta De verdade Né? Verde Bonita E tal Aqui então Eu desisti De colocar uma planta verde Comprei esse aqui Esse Vaso Na Zara Home Estava em promoção E aí Acabei colocando Esse Pampas Pampas Grass Que fica Uma cor mais uniforme Pintei essa parede Aqui também Que não estava legal Para uma cor Areia E acabei comprando Na Zara Home Também Essa cortina aqui Tá vendo? Eu mandei fazer A bainha dela Porque eu não queria Que ficasse muito comprida Aqui no closet Como está Ali Na janela Ela mesmo E esse aqui Ela é uma cortina Um pouco mais grossa Do que Que eu estou usando Ali na janela É uma outra cortina Mas as duas São de linho E as duas São da Zara Home Então vocês acham lá Esse tipo de cortina Se eu não tiver Errada Tá? Quando vocês quiserem Procurem lá Bom Aqui dentro Eu não vou mostrar Para vocês hoje Para não perder O foco do vídeo De hoje Mas tem aqui no canal Um vídeo Onde eu mostro Todos os cantinhos Do meu closet Com cada Nicho O que eu guardo Em cada um deles Como que eu organizo Então isso também Pode inspirar vocês A organizarem Tanto o closet Quanto o próprio armário De vocês E eu também conto Que esse closet Foi montado Com drywall Então é uma coisa Fácil e barata Também Se vocês quiserem Pensar no caso Se tiver um espacinho Que dê para fazer Eu indico Estou indicando Bastante nesse outro vídeo Que eu gravei também Vou deixar aqui para vocês E é isso O que vocês acharam Da minha transformação Da minha repaginada No quarto Ficou bem diferente Apesar de manter Tudo Os móveis Eu mantive Enfim Eu consegui Dar um up Eu acho Com esses puxadores Com a roupa de cama nova Com o espelho novo Eu acho que foi bem diferente Bem mais atual Também mais mulher Não está tão infantil Não está tão romântico Sabe? Que eu acho que antes Eu usava umas peças Meio românticas Que não fazem mesmo O meu estilo Sabe? E lembrando que Eu nunca fiz obra Então Tudo que eu faço É mesmo para repaginar Para melhorar Mudar móvel Muda capa de almofada Muda puxador Enfim Essas coisas que são fáceis De fazer E não são tão caras Sabe? Você pode ir comprando aos poucos Eu mesmo levei o ano De 2020 inteiro Repaginando esse quarto Para vocês verem Como as coisas levam tempo Para serem feitas E arrumadas Eu amo decoração Então quanto mais Eu puder trazer de vídeos Aqui sobre esse tema Para mim vai ser ótimo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu novo quarto Eu estou super feliz Super animada Eu estou me sentindo bem mais confortável De estar aqui Eu deito Relaxo Assisto uma série Eu tenho o meu difusor Com os aromas Que eu posso usar Antes de dormir Também é uma coisa Super agradável Então assim Tudo favoreceu Sabe? Essa fase que eu estou vivendo agora Que é mais dentro de casa Mais dentro do meu quarto Então é isso Beijocas E até o próximo vídeo Comentem aqui Não esqueçam Por favor Vou adorar ler os comentários de vocês E saber um pouquinho mais Sobre como é A relação de vocês Com decoração E principalmente do quarto Que é o tema do vídeo de hoje Até o próximo